Jaqueline Mendoza está na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Marcos Guimarães acompanha na Avenida T9 o local em que uma caminhonete capotou durante um racha. Segundo a polícia, uma menina de 15 anos morreu. Nós estamos acompanhando todos os detalhes. Aliás, eu quero começar com Jaqueline Mendoza, que vai trazer informação pra gente. Esse caso da Avenida T9 foi um dos que mais chamou a atenção, mas tem até caso de pai embriagado que acabou provocando a morte de filho, né Jaqueline? Bom dia pra você. Bom dia, Loares. Bom dia, amigos de casa. No último sábado, dia 7, né? Sete acidentes com sete vítimas fatais. Foi um dia muito triste pra gente da imprensa, porque a todo momento a gente era bombardeado com informações. Mas hoje, segunda-feira, atualizando os casos, a informação que a gente tem é a seguinte. Os dois motoristas envolvidos nesse acidente da T9, o Arthur, que estava no carro branco, não tinha, não tem até então carteira de habilitação. O Eduardo foi levado para o Crofe, que é o centro de reabilitação no setor aeroviário, e no momento que ele recebia atendimento médico, ele fugiu. Ao nosso lado está a delegada responsável por esses casos, Adriana Carvalho, aqui da Delegacia de Crimes de Trânsito, a DICT. Doutora, a gente estava falando agora há pouco, foi um trabalho extra que vocês fizeram, né? Quem estava em casa de folga teve que voltar para o trabalho para atender tantas ocorrências. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, sim. A Delegacia de Trânsito ficou exacerbada com relação a tantas ocorrências acontecendo ao mesmo tempo. Nossa logística não conseguia estar em um lugar e, ao mesmo tempo, já iniciar o atendimento nos outros locais. com a mesma gravidade, contando com vítimas fatais e de lesões muito graves. Doutora, eu acabei de dar a informação que o Arthur não tem a Carteira Nacional de Habilitação. Sim, ele não é habilitado, ele tem 18 anos e, ao que tudo indica, o veículo que ele fez a tirada de racha com a caminhonete é da genitora dele. Inclusive, agora há pouco saiu uma notícia que tinham encontrado esse carro, essa informação não procede, né? Nós tivemos uma denúncia anônima no final de semana que culminou com essa retirada de uma BMW do setor Bueno, onde ela estava estacionada, com os pneus estourados e avariada na lataria. Então, nós achamos por bem remover essa BMW para poder assegurar que, se fosse realmente o veículo envolvido nesse acidente, já iríamos e vamos ainda providenciar a perícia necessária nela. A senhora acabou de ouvir o advogado dos dois, tanto do Eduardo quanto do Arthur. O que ele disse para a senhora? Eles nos procuraram com o intuito de agendar essa apresentação espontânea dos clientes deles. No caso da T9, o advogado apresentará tanto o condutor da caminhonete quanto o da BMW e o da T64 apresentará do veículo preto. Olha só, foram os acidentes no Leste Vila Nova, também no setor Jardim América, esse da T9, na T64 também teve acidente no setor Vera Cruz, também na Perimetral, Crimeia Oeste e também no Novo Mundo. O do Crimeia Oeste é o caso do pai, que estava embriagado com duas crianças na cadeirinha, um acidente que chamou muita atenção e que comoveu bastante. O pai foi preso naquele momento. Foi comprovado que ele estava embriagado mesmo ou só parecia? Não, sim. A autuação dele em flagrante foi feita depois que a constatação da embriaguez dele foi feita no IML. Então, ele foi autuado em flagrante. O laudo de constatação já fica anexado no alto de prisão em flagrante e ele responderá por essa embriaguez, principalmente com resultado morte e lesões corporais gravíssimas. Era uma bebê de dois anos e a outra tem quatro. Essa ainda está no hospital, né? Sim, era um bebê do sexo masculino de dois anos, que foi a óbito, e a menininha de quatro anos, que ainda está hospitalizada. Em relação ao da T9, que foi o acidente que mais teve pessoas envolvidas, né? O Eduardo, ele fugiu lá do Croft. O que o pessoal lá contou pra vocês em relação a essa fuga? Já chegou a ouvir alguém lá? Informalmente, sim. As atendentes dizem que ele estava visivelmente embriagado e que por conta própria ele evadiu, sem terminar o atendimento médico dele. Em relação à menina, né? Infelizmente, de 15 anos, a Mirela, que morreu, a amiga dela contou que todos estavam numa boate, uma famosa boate aqui de Goiânia. A gente precisa saber se a DICT vai entrar em contato com a DPCA pra ouvir aí essa boate, né? De acordo com as diligências que o delegado que assumirá esse inquérito, ele vai determinar se essa parte do assunto vai ser tratada aqui mesmo, ou ele vai delegar pra DPCA pra enquadrar esse comportamento dos donos dessa boate. Eu até queria aproveitar essa oportunidade, porque nós temos a seguinte informação, que esse racha entre a caminhonete e o veículo BMW, temos que ele começou, iniciou na porta da boate. Então, eu queria apelar pras pessoas que possuem comércio ao longo desse trajeto, né? Onde esses carros trafegavam. Essa boate, ela fica no setor marista, ela chama Royal. E queria que esses comerciantes prestassem atenção, caso quem tenha esse equipamento de monitoramento através de câmeras, que possam nos fornecer, caso possuam essas imagens, desse racha que eles tiraram por um trajeto longo, até chegar no local do acidente da T9. Então, quem tiver acesso, olhar as câmeras e ver que essas imagens existem, pra entrar em contato aqui com a DICTE e fornecê-las pra nós, que elas serão de suma importância pra configurar realmente essa conduta de corrida automobilística. Doutora, a grande maioria aí tem envolvimento com bebida alcoólica, né? Alguns ainda não foram provados. Mas, realmente é isso? Tem a ver com bebida? Com certeza. A bebida, ela delineou, né, esses casos que ocorreram, especialmente esse final de semana. Há muitos casos em que a gente consegue comprovar essa embriaguez de pronto, que seria o caso do autuado em flagrante, do relato dessas testemunhas que estavam como passageiras na caminhonete. Há também os casos em que ocorreram no próprio sábado, que são saídas de pista de motocicletas, que provavelmente essas saídas de pista se dão devido à alta velocidade e embriaguez etílica. Hoje uma pessoa me perguntou se o acidente da T9 tem alguma ligação com o do Bela Vista, se essas pessoas estavam juntas em algum momento da madrugada. Já você tem essa informação? Não, ainda não conseguimos fazer esse elo de ligação entre eles, não. Pois é, Oloares, que situação, né? Sete vítimas fatais. Eu queria, claro, né, quem sou eu para... Talvez você é sugerir isso, isso a delegada não já tem. Mas cabe a mim perguntar. Não seria o caso da polícia, de repente, numa hora dessa, pedir a prisão desses dois envolvidos, pelo menos o caso aí da T9, vamos pegar o caso da T9. Até para dar exemplo, pegar a repercussão de um caso desse e transformar esse caso numa história didática. A polícia requerer a prisão para colocar na cadeia esses dois moleques aí que provocaram essa tragédia. Não seria o caso, talvez, de pedir a prisão deles, até para mostrar que está errado? Há a possibilidade da delegacia pedir a prisão desses dois envolvidos da T9, esses dois motoristas, pelo menos por uma forma didática, para as demais pessoas entenderem a gravidade da coisa? Esse caso de prisão cautelar, ele tem que ser analisado muito devagar, né, com parcimônia, para a gente não cometer nenhum excesso e realmente saber se o caso comporta esse tipo de pedido. Porque a prisão cautelar, ela depende de vários critérios legais, depende de critérios individuais também, de um possível preso passar a ser um preso provisório. Então, o delegado responsável pelo inquérito vai analisar o caso e, a partir dessa análise, se ele vislumbrar que existem esses requisitos de uma prisão cautelar, ele o fará. Olá, Ares. Obrigado, Jaqueline, né, a Jaqueline acompanhando na DICT esse caso.